Programa Alex Sabino, oferecimento Rafa Super Varejão, Brooks Hamburgueria e CrossFit Franca. Pessoal, estamos de volta com o programa do chefe Alex Sabino. Então hoje muito legal, porque bem especial, bem informativo, porque hoje vamos estar falando sobre jornalismo, sobre papel, jornal de papel, vou ser bem direto, com jornal online. Então estou aqui com dois convidados, dois Fernandos, mas eu vou chamar de Calisto e o Fernando, para vocês não confundir, não confundir eu também. Mas assim, vamos saber um pouquinho de cada um, como vocês entraram nessa área, muito legal, a gente estava conversando nos bastidores. Na verdade não é para rir, mas não é brincadeira, como todo trabalho é muito sério. E as pessoas acham ainda assim, tem aquele glamour, né? Nossa, o cara está na TV, então o cara ganha super bem, mas não vê por trás das câmeras. E chefe de cruzinha é a mesma coisa, viu? Eles veem a gente na TV, veem a gente postando foto, a parte bonita, mas também lá atrás, eles sofrem muito. Muito trabalho. E o salário também não é aquela explosão, não. Vamos ser bem direto, né Fernando? Então fala um pouquinho sobre essa história, como você começou, na parte do jornalismo, depois o Calisto fala um pouquinho. Ok, vamos lá então, Sabino, brigadão, viu, pelo seu convite, muito feliz de estar aqui com você, você também que está acompanhando a gente. E, Sabino, a minha história com o jornalismo, na verdade, ela começa muito cedo. É um sonho mesmo de criança ser jornalista, sabe? Acho que todo mundo sonha, né, com alguma profissão, você que está acompanhando a gente, com certeza deve também aí ter o seu sonho. Você sonhou lá no começo, na infância, geralmente, e isso em mim aflorou também nessa, na primeira infância ainda. Eu sempre gostei muito de jornalismo. Eu acho muito impressionante essa força que o jornalismo tem de ir até o lugar, apurar a notícia e trazer assim pra você o fato correto. Ainda mais nesses tempos de internet, né? Então, pra mim, foi um sonho de criança que, pra mim, foi um objetivo de vida. Eu comecei a trabalhar, a estudar pra isso, trabalhei bastante e hoje, felizmente, eu tenho dois empregos. Eu trabalho no Jornal Verdade, sou repórter do Jornal Verdade e também sou repórter da TV Clube Band, a clube é afilhada da Band de Ribeirão Preto. Mas eu sou repórter aqui em Franca, entro todos os dias ao vivo com as notícias daqui de Franca e das cidades também em torno aqui de Franca. Todos os dias, de segunda a sábado, se acontecer alguma coisa no domingo, a gente vai também, viu? Mas a minha história com o jornalismo é mais ou menos isso. Então é isso aí, agora vamos saber um pouquinho da história do Calixto, que é o Fernando também, vamos lá. Obrigado, Alex, pelo convite, é um prazer estar aqui falando pra você, falando pro pessoal do YouTube também, da nova Canal 26 e todo mundo. Pessoal, minha história é um pouquinho mais longa do Fernando, eu comecei, é bem engraçado porque eu sou lá de Viradouro, não lá de Barbacena, mas lá de Viradouro, interior de São Paulo. E o meu pai gostava muito de rádio e várias vezes ele criou rádios piratas, rádios comunitárias e tudo mais e a gente brincava. Até que surgiu lá uma rádio comunitária, eu comecei a trabalhar com 16, de 15 para 16 anos nessa rádio comunitária e trabalhava diariamente e tal. E quando eu cheguei aos 18 anos, como já estava no ramo, eu falei, vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo, me formei e continuei na rádio, mais ou menos até os 25 anos, né? Aí depois mandei um currículo pra Franca, na realidade pra vários jornais e um jornal aqui de Franca me chamou e eu vim trabalhar pra cá. Trabalhei lá por 14 anos e vim pro Verdade. Mas era pro jornal ou pra ser radialista? Não, é que na realidade eu vim pra cá pra trabalhar no jornal, não pra radialista. Eu trabalhei na rádio como jornalista também, só que eu vim pra cá pra trabalhar no jornal e o jornal tinha uma rádio em si, tem até. E nessa rádio eu também cheguei a trabalhar, só que foi mesmo pra trabalhar como designer aqui no jornal. E aí fui pro Verdade em agosto de 2019 e de lá pra cá continuou no Verdade, só que houve muitas mudanças, né? E uma dessas é o que a gente vai falar hoje, que foi a migração do jornal impresso pro jornal online, que foi uma coisa que mudou muito e, como posso te falar, fez com que a gente abrangesse mais gente, mais pessoas que lêssem o jornal hoje em dia. Mas essa é a minha história, na realidade é uma história um pouco mais longa, se eu fosse falar a gente ia ficar muito tempo aqui, mas não dá pra continuar. Resumindo um pouquinho isso. É porque com essa voz também ele canta muito bem, já já ele vai dar uma palhinha pra vocês. É verdade. Árabe eu canto bem. Só que assim, é bem legal essa parte, por quê? Não foi só o Verdade que fez essa mudança, todos aqueles jornais famosos também do mundo inteiro, de São Paulo, tudo, fez essa mudança do papel já pro digital, né? Eles mudaram muito pra site, né? Na realidade, eles migraram pra site. O que a gente fez aqui foi uma migração pro PDF, pro jornal online, onde as pessoas passam a receber também esse PDF aqui. Era o que ele seria, ele seria mandado pra ser impresso em Ribeirão Preto, mas na verdade é aquele produto final, é como se fosse um impresso, porém online. Você abre ele ali na sua tela e vai lendo as páginas, a sua coluna inclusive, você vai lendo ali e, mas de forma online. É uma adaptação na verdade, né Sabino? A gente já comentou aqui que tudo se adaptou, né? Por conta da pandemia. Nossa, assim, teve a parte boa também, né? As pessoas terem que aprender a se virar de uma forma diferente, né? Porque eu acho que de uma certa forma tava todo mundo bem que confortável, né? Sim. Porque era aquela rotina, todo dia a mesma coisa, hoje não, as coisas mudaram, você tem que reinventar sempre e vir com novidade, com coisa diferente. E o Verdade, assim, não é porque eu sou colunista lá, que, diga, se não me, pra quem não sabe, eu acompanho lá. Vocês vão saber também como ter acesso pra receber o jornal todos os dias, que é bem legal, então todo dia você vai ter de manhãzinha, né? No seu horário que você vê. Isso. Entre sete e oito horas da manhã, recebe o jornal no celular. Você vai em celular. Você nem precisa ir pra hora que o Calixto acorda. Nem precisa ir pra banca, mas você vai comprar o jornal, porque você já vai receber em casa, sem sair de casa, já tomando aquele cafezinho, já abre lá. Maravilha. E as notícias feitas por eles, que eles também vão atrás da notícia, viu? Sim. Daqueles que ficam só atrás da mesa. Sim. Que teve a mudança muito também, né, de redução de quadro de funcionários. Claro. Então vamos falar sobre essa mudança, o impacto que deu de jornal de papel, que era um impresso, pra isso online. Olha a diferença entre o que você mais sentiu. Na verdade, como eu ressaltei, é uma adaptação, então a gente também se adapta, né? A notícia, Sabino, o Calixto sabe bem disso, ela não tem hora pra acontecer. Então a internet, ela te possibilita você dar ali a informação com instantaneidade, enquanto que o impresso, como você vai receber a notícia no outro dia, você tem que trazer um elemento a mais pra valer a pena pra quem pagava pelo seu impresso ler ele, né? Portanto, são materiais especiais, materiais, uma apuração, não que a apuração instantânea não tenha essa atenção da apuração, mas ali você precisa de trazer um elemento a mais pra valer a pena, né, Calixto? Era a diferença... Para o seu cliente, que tá lendo ali, que tá pagando pela sua informação. Então a maior diferença que a gente sente é essa. A internet, ela é instantânea, você assiste, você lê a hora que você quer, enquanto que o impresso você precisava esperar por aquilo. Por isso que a gente ressalta que a mudança foi pra melhor. Então, eu acho bem legal, assim, porque todo jornal, ele dá a mesma notícia, né? Então, qual que é o diferencial daquele jornal destacar, sendo que todos, assim, vai estar falando a mesma coisa? Qual clique que ele tem que dar? Ou é o jornal, ou é o repórter, ou é a matéria? Sendo que a notícia é a mesma, a de capa geralmente é a mesma, de todos os jornais. Depende muito de como o repórter vai conduzir a matéria, de como ele vai querer chamar o seu leitor, o seu ouvinte, Uma matéria pode ser dada de várias maneiras e todas estariam certas, entendeu? Ele pode sair, por exemplo, a gente pode pegar por base, hoje em dia, a pandemia em si. As notícias de hoje em dia, as pessoas podem começar falando das mortes, pode começar falando dos casos, pode falar das pessoas que se recuperaram, sabe? Dos que não foram infectados. Só isso você já tem quatro matérias onde você começa, quatro olhares diferentes em um mesmo assunto. Isso que acontece, isso que é divertido e é legal no jornalismo, sabe? Cada um tem sua maneira de expressar, maneira de falar, sua maneira de ser, e sua maneira de escrever. Isso que é bom. Mas a grande maioria expressa, e como você disse, dá a mesma matéria na capa, mas se você ler as quatro matérias, pode ver que cada uma das quatro tem informações diferentes uma da outra. Uma mesma notícia, Sabino, por exemplo, uma emissora grande, uma emissora de rede nacional, ela tem uma média de 1.500 repórteres espalhados pelo país inteiro. Se você pegar uma notícia que seja, serão 1.500 pontos de vista diferentes. Por quê? Você vai dar, vai ser o seu texto, vai ser o seu olhar, o seu entrevistado, qual parte do seu entrevistado que você quer destacar ali na sua reportagem. Acaba sendo mais o estilo que você gosta mais, né? Porque a notícia, eu vejo hoje que os jornais, são todos iguais. Já vem com a mesma matéria e finaliza com a mesma. Acho que eles... Existe uma pesquisa, um exemplo. O jornal lá da Record, ele vai ter uma disputa com o da Globo, né? Existe uma troca, assim, de, ah, eles vão colocar isso, então vamos colocar a mesma coisa? Não, não. Não sei, sim, porque é tudo a mesma coisa. Vai mesmo da linha editorial. Vai mesmo da linha editorial de cada uma das emissoras. Normalmente eles seguem esse padrão e seguem essa linha editorial. Às vezes eles... Chama-se editorias. Aí eles seguem. Vamos abrir com polícia, vamos continuar no meio e fechar com esporte. A maioria das vezes se fecham com esporte, que é uma coisa mais leve para finalizar, caso haja algum problema maior. Na realidade, aí muda. Mas normalmente tem as editorias mais leves que eles fecham o jornal, para não ficar aquela coisa pesada. Porque normalmente você fechou um jornal com morte, você deixa aquela... A pessoa que está assistindo, a pessoa que está lendo... Sensação triste. É, triste, aquela coisa. Mas essa não é a intenção do jornalista. Eu vejo que hoje, assim, eu estou rindo aqui. Mas, assim, uma coisa mínima, por exemplo, se a mulher caiu do burrinho naquele jornal, o outro jornal também sabe que a mulher caiu do burrinho. Então é uma coisa simples, assim, ó. Sim. Como que busca a mesma informação? Existe uma troca, existe espião lá dentro, como que passa para o outro? Eu acredito que sim, né? Essa questão da concorrência, é óbvio que existe uma ideia das pessoas que estão ali do lado de fora. Você mesmo que acompanha a gente deve ter alguma dúvida, sim. Mas, na verdade, Sabino, a concorrência é muito pelo lado comercial. Ali na rua mesmo, é todo mundo amigo. A gente está ali na rua, o Caliço sabe também disso. Você está apurando a mesma notícia, por exemplo, uma operação do Ministério Público, que aqui em Franca tem bastante. Aí chega ali, tem repórteres de várias emissoras, de vários portais, de rádios diferentes. A gente vai um ajudando o outro, é óbvio. Todos que vão pegar o melhor ângulo. Claro. É óbvio que se você tiver uma informação que é exclusiva, sua, você vai guardar ali para você. Mas isso é um crédito seu, uma apuração sua. Agora, uma notícia que todo mundo vai ter, uma notícia que está ali, não tem esse problema, sabe, de você repassar para quem está ali. Na outra vez a pessoa repassa para você. Existe sim a concorrência, mas é uma concorrência comercial e não uma coisa de inimigo, sabe, longe disso, na verdade. Não, o chefe de cozinha também não existe isso não, tá? E tem muita dúvida em relação a isso também, né? O que acontece, a maioria das fontes também não são de vários, sabe? Às vezes vários repórteres têm a mesma fonte e essa repassa para as outras pessoas. No próprio Ministério Público, na Polícia, Prefeitura, Câmara Municipal, essas são as nossas fontes das notícias, né? Então, a fonte é a mesma, mas aí entra naquilo que nós dissemos antes dos pontos de vista. Cada jornal tem o seu olhar sobre aquilo, o seu jeito, o estilo, exatamente, sim. Então, pessoal, lembrando que a gente está aqui no Laburgata, então você viu para a gente que é uma entradinha delícia, assim, essas pastinhas, com essas burradinhas. E a Burrata, a famosa Burrata, você sabe que eu adoro, sempre quando eu gravo aqui, eu quero a Burrata. Então, se você não conhece o Laburgata Express, venha conhecer. Ele está aqui no Major Claudiano, aqui pertinho do centro. Então, assim, vai surpreender. Já, já a gente volta. Ó, gente, eu sei que o tempo é curto porque tem muita coisa. Dois repórteres, jornalistas, que querem falar um pouquinho mais do que o outro, né? Com certeza. Eles são concorrentes. Já, já a gente volta com um monte de coisa que ele volta. Então, vamos lá. Tchau, tchau Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Flávia da Casa de Carnes Especiale. Eu gostaria de estar convidando todos vocês para conhecer a nossa loja. O horário de funcionamento das 8 da manhã às 8 da noite e aos domingos das 8 a 1 hora. Aqui você encontra uma grande variedade em carnes e além de nossas carnes, você também pode encontrar uma grande variedade em produtos naturais. Também contamos com uma adega de vinhos bem completa e também temos uma grande variedade em nossos produtos. Tanto as linguiças artesanais, hambúrgueres artesanais e também os espetos. E uma grande variedade em pães de alhos, enfim, tudo para o seu churrasco. Que você encontra também em cerveja, refrigerantes. Além de tudo isso, você também pode contar com uma grande variedade em nossos queijos. Temos também tanto atendimento presencial quanto o atendimento via WhatsApp. Você pode fazer a sua encomenda via WhatsApp ou ligar no nosso telefone. 31 11 55 21. Então não perca tempo, venha para a Speciale. Então pessoal, estou aqui com a Vitória. A gente está aqui no lançamento da nova sobremesa da Brux, que é o Magnificus. Que o próprio nome já diz. Magnificus, de verdade. E são dois tipos. O meu é o Cook's Cream. E o meu é Petit Gâteau. Então o dela vem com doce de leite, o meu vem com... Leite Ninho. Nossa Senhora. Nossa, a gente vai estar experimentando aqui para você ver daí e vem para cá para experimentar também. Sim. Como a gente come isso? Do seu jeito, né? Porque... Cada um come do jeito que quer. Eu vou pegar o meu palito aqui. Eu vou tirar o morango aqui, porque eu sou assim. Tem o toque, eu acho. Eu vou pegar o meu palito aqui, porque eu vou pegar o meu palito aqui. Há tempos não vemos verdade, sinceridade, honestidade. Pessoal, eu estou de volta. Como eu disse para vocês, estou aqui no Laborgata Express, estou aqui com a Marilisa, que é a proprietária. Gente, ó, tem que ter sangue nos olhos, né? Porque não é fácil. Eu sempre falo isso, Marilisa, porque as pessoas acham que cozinha é tudo muito fácil, né? Na verdade, cozinha é uma arte, mas também demanda muito trabalho. A gente sabe disso. Além disso, ela é advogada. Então, assim, o tempo dela é no direito, na advocacia e também no Laborgata Express, que está o maior sucesso. Até com fila, viu? Não queria nem falar essa parte, não vou falar, porque é chique falar. Tem até fila agora, mas a fila anda rapidinho. Se tem fila, porque é bom, né? Então, ela vai estar falando para a gente o que ela está servindo para a gente aqui hoje. Enquanto ela fala, eu vou comendo, porque o cheiro está demais. Então, fica à vontade. Boa tarde, eu prazer estar aqui novamente com você e no seu programa. E é isso mesmo, está um sucesso. Estamos no delivery, presencial ainda, né? Até o decreto, enfim, semana que vem. Então, realmente, hoje vocês estão com três pratos deliciosos, três carros-chefe do nosso restaurante. Você está com o camarão internacional. Esse é uma porção individual, mas tem também para duas pessoas. Que é aquele arroz cremoso, com camarão, muçarela, creme de leite, enfim. E finalizado com essa batatinha palha aí, que não pode perder. Já o próximo prato é o outro carro-chefíssimo da casa, que é o Talene ao Grana Padano. Esse está acompanhado de escalope de filé mignon, mas pode ser acompanhado do salmão, ou o próprio grana com camarão também, que é delicioso. Eu adoro, que eu comi da outra vez. Verdade. Já sempre como. Hoje eu quis mudar um pouquinho. Está certo, vai variando, né? O cardápio é extenso. Então, assim, uma coisa melhor do que a outra. Não estou puxando no saco, não, tá? Então, se você quer conhecer, venha conhecer. Você vai te surpreender também. Igual a gente, né? Porque os meninos, ó, eles estão encantados, né? Olha que os pratos chiques, bonitos. E realmente, tudo muito bonito e tudo muito cheiroso, né? Demais, demais. A gente faz com o maior carinho mesmo, né? São produtos selecionados, pratos realmente especiais para alegrar sempre o almoço ou o jantar de todo mundo, né? E agora aqui, pertinho de mim, é uma novidade do nosso cardápio, que está fazendo bastante sucesso, que é tradicionalíssimo na Itália, né, Alex? Que é o risoto milanês com ragu de fraldinha, né? Então, assim, um pouquinho, um risoto, uma massa e um prato composto do nosso cardápio. E são apenas alguns exemplos de tudo que a gente oferece. Tem o parvediana, que é clássico também, com arroz e batata ou com massa. Temos também sobremesa. Vou querer também, vou querer esse também. Só fala um pouquinho assim, o que é um ragu? Muita gente, às vezes, está vendo o programa e você não sabe o que é ragu. Explica o que é ragu. Então, o ragu é uma redução da carne, né? Você vai explicar melhor aqui. Eu, né? Mas é uma redução da carne, com um pouquinho do nosso molho pomodoro, né? Um molho feito aqui com tomate de verdade, né? Então fica aquela carne desmanchando, né? Gente, com esse risoto milanês, que é um risoto de açafrão... É um perdível, né? Vai ficar uma delícia, né? Com certeza. Então, pessoal, já já ela volta com as sobremesas fantásticas daqui, que são os canoles. Não só canoles, porque eu sou apaixonada, mas tem muita coisa legal. Enquanto isso, eu vou comendo. E o Cali, você vai falar um pouquinho sobre desse novo formato do jornal. Qual o benefício, assim, pra gente que tá recebendo também? E pra vocês também, assim, que vão estar editando, né? Esse novo trabalho, esse novo conceito, né? Porque hoje as pessoas estão muito na rua de podcast. Então, assim, fala um pouquinho sobre esse novo formato do Jornal Verdade. Bom, a gente ouve essa mudança, como eu disse no começo, a gente falou que houve essa transição do impresso para o PDF, que é o nosso jornal digital, nosso jornal online. O que a gente fez? O jornal que a gente fechava pra Ribeirão Preto, que o jornal era impresso lá em Ribeirão, né? Agora a gente pega e transmite ele para os nossos leitores, para os nossos assinantes e para as pessoas que queiram receber ele diariamente no seu celular ou por e-mail, como for. O que acontece? Isso não tem custo. Porque agora a gente não tem os insumos de gastar com impressão, gastar com papel e tudo mais. Então a gente conseguiu não trazer esse custo para o leitor. Porque o preço que o leitor pagava simplesmente era o preço da impressão. Só isso. Então, na necessidade, hoje a gente não cobra impressão. Então o leitor recebe gratuitamente e as notícias continuam com o mesmo, ou seja, no mesmo patamar. Continuam com a mesma informação, com a mesma qualidade e tudo mais, instantaneidade e tudo mais. E por falar em instantaneidade, como o Fernando disse, o jornal, como ele chega no outro dia, ele chega com notícias de ontem. Só que essa notícia que chega para as pessoas, ela tem mais informação do que elas chegam normalmente por rádio ou por outros meios instantaneamente. Só que o Verdade também está trazendo outras maneiras de atingir esse público. Uma delas é que a gente criou recentemente o nosso podcast, onde a gente traz informações e notícias sempre relevantes de Franca e região. Já falamos com advogados, já falamos com economista, já falamos com médicos relacionado à pandemia. Falamos sobre vacina também, tiramos dúvidas do pessoal preocupado com vacina, se podia tomar ou não. Tiramos essas informações. Falamos também sobre todas essas coisas e muito mais. E tem outros projetos também na gaveta. Um deles é a volta do momento verdade, onde a gente apresenta como se fosse um mini jornal ali de um minuto, um minuto e meio, trazendo as notícias do dia e também o que vai ser destaque no outro dia. Como se fosse um tiragosto para o pessoal saber o que seria destaque no outro dia no jornal, no verdade, né? Que as pessoas passam a receber diariamente o PDF em casa. Para as pessoas receberem o PDF é simples, fácil e rápido. É só acessar, acessa o nosso site www.verdadejão.com.br, lá tem um link onde a pessoa pode clicar e pedir para receber esse jornal gratuitamente. Não tem custo, não onera nada, é gratuito e vai receber de terça a domingo diariamente esse jornal a partir das 7, 8 horas da manhã aí, que já começa o dia informado e tudo mais. Então, Carlos, bem interessante, mas agora uma dúvida assim, aquele pessoal mais que está acostumado com papel, jornal de papel, ele vai sentir falta disso? O que vai chamar a atenção dele e dizer, ah, eu quero esse novo conceito de jornal online, PDF? Na realidade, esse foi o intuito da mudança. Pensando nas suas pessoas mais tradicionais que gostavam daquela coisa mais antiga. Porque sites, portais, a gente tem muitos na cidade e outros. A gente pensou no PDF e nessa edição digital nisso, porque a pessoa recebe um jornal em casa, no celular, onde ela pode folhear. Ela vai folheando e vai mudando as páginas, ou seja, para ela é um jornal mesmo, só que não está no papel, ela não recebe na mão. Mas ela tem o prazer, ou seja, remete, sabe, àquela época que ela lia o jornal, porque tudo é avançado, tudo é mudado, sabe? As próprias revistas também passaram a ser digitais e isso é o que acontece hoje em dia. Muita gente não tem ideia o que é PDF. Então, essa em PDF não é nada mais do que já uma folha impressa, então não tem que estar buscando a notícia, é só ele passar... Isso, na realidade, PDF é um formato, é um formato de arquivo. Sim. Um formato de arquivo. Na realidade, o PDF em si é o formato de arquivo que você recebe. É igual foto, que é JPEG, mas aí você vai receber uma foto em PDF, na realidade, um arquivo, onde vão estar todas as páginas do jornal em si. Você não precisa entrar e tudo mais. E o que é mais interessante do nosso PDF? Se você clicar no título das matérias, ela te leva ao site. Você necessariamente vai para o site, entendeu? Se você não quer ler ali no PDF, é só clicar no título da capa, que ela te leva para o nosso portal e você ler a matéria lá também. Ou pode continuar lendo, porque as matérias também estão nas páginas internas ali, folheando e seguindo e vendo tudo ali. Então não tem desculpa para não acompanhar as notícias do dia a dia com os férios aqui. Com certeza. Então agora vem as sobremesas. Então pessoal, depois de aquela comidinha boa, né? A gente vai comer do dia a dia. Dá para vir todo dia, viu? Com o precinho, então, não tem desculpa, viu? Agora vai apresentar para a gente as sobremesas que já está assim. A gente já quer pular na sobremesa, né? Vou ficar mal acostumada. E fica até sem palavra. Marilisa, apresenta para a gente. Então é isso mesmo, agora tem que passar a vontade da sobremesa. A gente está com pertinho de você o Canole, que a gente falou no outro programa, né? Que é uma sobremesa que aqui em Franca não tem. São os meus queridinhos, preferidos. Estelianíssimo, né? Tem um recheado de doce de leite, um recheado de creme de chocolate. Aí você escolhe a pontinha ser castanha, chocolate, cereja, damasco, enfim, uma infinidade de opções. Depois, ali no meio, já derretendo com esse sabor inigualável, um brownie de chocolate com o gelato da lateria de Ofélia, não é? O latte com o nosso... É o melhor de Franca, né? A gente sabe disso. Então um beijo lá para a Renata e para a Lívia, meninas. Vocês estão de parabéns em todos os sabores. São surpreendentes, né? Maravilhosos. Você fez a parceria perfeita, né? Laburgata com a lateria de Ofélia não tem como ficar bonita. Isso mesmo. E com calda de morango ainda artesanal da casa, fica irresistível. E ali do lado, claro, o nosso gelato, né? Que a gente tem alguns sabores aqui na casa, aquilo na lateria tem outros também. Esse no caso é de amarena, que vai com o biscoitinho que a Lívia faz lá, que também é crocante, delicioso. E na casa a gente tem outras. Tem a torta de limão, tem mousse de leite ninho quando é chocolate, enfim. Todo mundo passa bem. Entrada, prato principal e sobremesa. Então venha conhecer. Mas antes eu vou oferecer sorvete aqui pra Monalisa, que ela quase não gosta. Tá bom? Mas vou uma pergunta que eu vou comendo aqui, que já tá cheirando. Que a sobremesa também tem um cheiro bom, viu? Não é só a prato principal, não. Então, assim, fala pra mim do jornalismo com fake news. Como vai sobreviver isso? Porque hoje fake news tá muito, né? Então, no que acreditar? É, realmente. No começo deu muito medo, viu? Sabendo, na verdade. A gente sabe que a internet, ela tem toda essa questão da instantaneidade. A gente tinha um medo, sim, no começo, mas, na verdade, o jornalismo se mostrou muito mais necessário diante disso. Porque quando você tem uma dúvida, por exemplo, alguma notícia, se ela é verdade ou se ela não é verdade, você vai nos veículos oficiais. Geralmente é no jornal, na TV, no rádio, no impresso, no PDF agora. Enfim, o jornalismo, diante de tantas fake news, ele acabou se sobressaindo e mostrando ainda mais a importância dele. Notícia verdadeira, notícia de fonte confiável. Portanto, em um cenário ruim, a gente acabou se sobressaindo, felizmente. Num resumo rápido a isso. Então, vocês viram a importância de um jornal de verdade, né? Exatamente. Ajuda em tudo. Então, o Fernando vai finalizar pra gente. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas eu prometo pra vocês voltar. Lá no jornal tem uma cozinha fantástica, vou mostrar pra vocês. A gente volta com outros assuntos, porque tem assunto pra um programa de um dia inteiro, né? Com certeza. Quem quer ser um jornalista? O que ele tem que fazer pra ser um bom jornalista? Ele tem que atentar aos fatos e sempre prezar pela verdade. Porque um jornalista de verdade, ele preza pela verdade. E o jornalista, ele, com exceção dos cronistas, na realidade, ele traz a informação. Ele não cria a informação. Ele tem que ouvir os lados. Um jornalista, um bom jornalista, ouve os dois lados, traz a informação pro público e quem leva e quem tira a sua própria conclusão é o público. O jornalista não tem que dar a sua informação. A sua conclusão, na hora que ele der uma notícia. Sua opinião. É, a opinião com relação aos opinativos. Eles são textos opinativos onde cada jornalista pode opinar, mas é outro lado. A notícia em si, ele tem que dar a informação e ouvir os dois lados. É isso que, realmente, um bom jornalista tem que fazer. Então, pessoal, vocês viram que o jornalismo é uma coisa muito séria. Então, assim, acompanha o Jornal Verdade. Fala pra gente, repete pra gente onde seguir. Olha, pode seguir a gente no nosso site, www.verdadejão.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba verdadejão no Facebook e no Instagram. Então, a gente vai ficar com essas delícias aqui, mas eu prometo voltar com mais notícias e com os meninos aqui. Tá bom? Tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto